TELESPECTADORO GERAL, IRMANDADO DO MOVIMENTO SOCIOCULTURAL HIP HOP ESTAMOS AQUI COM A TV RAP DA HORA MOVIMENTO SOCIOCULTURAL HIP HOP EM AÇÃO ENTREVISTANDO, PRAZER, SATISFAÇÃO IMENSA MINHA SÃO DOS MAIORS POETAS BRASILEIRO, NA MINHA OPINIÃO DO RITMO, ARTE E POESIA NACIONAL GENIVAL OLIVEIRA GONSALVES, MEU QUERIDO MOG Salve pessoal, satisfação estar aqui de poder trocar essas ideias Para nós, maior situação ainda, o OG está aqui nessa correria Bem, até na canseira, nós todos aí Ontem esteve participando aqui na comunidade da região metropolitana de Curitiba Araucária, pelo RAP das Crianças Um compromisso social tremendo, exuberante Apesar das chuvas que veio do céu aí, foi gratificante para nós Vamos começar com o OG perguntando para ele Como surgiu o OG, o G&G, primeiro trabalho, formação Um pequeno release aí em geral Então, na realidade, eu passei, até chegar no RAP Eu fui dançarino de sol, de funk Original funk, né? E passei pelo break, logo no início dos anos 80, dancei break E comecei a escrever, arriscar nas letras, né? Ali nos anos 83, 84 E logo as pessoas perguntavam para mim Se o OG, não era o OG ainda, é o Genival, né? Genival, quem escreveu a letra? Então, ali já era um sinalizador, né? E as pessoas achavam minhas letras diferenciadas Na sequência, o meu primeiro parceiro, assim, de trampo, de palco Foi o Reginaldo, que é o Gariba E a gente montou durante um tempo O primeiro grupo que foi um trabalho Que foi o SOS RAP E depois veio outros projetivos pequenos Até quando, em 89, né? Aí, o Genival procurando Não tinha apelido, né, mano? Era Genival mesmo E aí... Consiga! Aí eu fui procurar outra resposta que o hip hop Uma das grandes respostas que o hip hop deu para mim Falou, cara, procura dentro de você Genival, Oliveira, Gonçalves Juntou as três letras, God Achei super estranho, a princípio Né? E... Mas fui para a caminhada Em 90, eu gravo a primeira música Mas foi interessante porque O DJ Leandrone, que era o parceiro que produzia Me deu as primeiras caminhadas dentro do rap No sentido do ritmo, da harmonia Do tempo, né? O Brasil tem uma escola muito forte de produção Então, o Leandrone me convidou, assim Já era de noite, para mim Escrever umas linhas para colocar Num... Um disco que ia sair em São Paulo No caso, a coletão chamada Rap Ataca E eu participei com a música chamada A Vida Mas eu nem vejo meu nome Só tem minha voz lá, sabe? E até que em 92, né? Venho, vamos apagá-los com o nosso raciocínio E começa toda essa história aí Que você conhece aí Exatamente Na formação 92, veio o peso pesado Peso pesado Então, o vamos apagá-los veio em 93 Apagá-los depois você teve uma formação Até com o Mano Mix, Japão Então, a formação do primeiro trabalho Do vamos apagá-los Do... 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 Peso pesado Ainda era... Era só eu, né? E aí, em 93 Eu gravo ainda Eu gravo ainda solo Em 94, eu convido o Japão Dino Black Não, 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 Japão E o... Na realidade não foi nenhum Mano Mix Foi a princípio o Romix O Romix E nós montamos ali Quando nós gravamos o dia a dia da periferia E na sequência Veio o Romix, né? O Mano Mix E o Dino Black Veio na sequência O Dino Black era do grupo Chamado Morte Cerebral A gente tinha uma coletividade muito grande E acabou que ele veio compor Durante uma década aí, né? Esse time que foi até o ano 2000, né? A gente encerra essa parceria No palco Que na vida ela continua No palco Com o disco CPI da Favela Uma velha Também, digamos Um dos grandes trabalhos Que eu esqueci Até de trazer meu vinil hoje Pra ser fotografado Esqueci do negócio Né? E as dificuldades, né? As coisas Dá muita dificuldade Vida, família Como é que foi Então O rap tá muito ligado A esse discurso Da dificuldade Principalmente do início De quando o rap resgata Eu tive uma infância Eu tive uma infância Adolescência Anos 70 e 80, né? Então Eu era um cara feliz Mesmo Diante de tudo Que aconteceu no Brasil Principalmente No processo ditatorial, né? Eu era um negro Mas era um negro Que não me reconhecia Como negritude Mas dançava sol Gostava daquilo Mas não entendia aquilo O hip hop Ele é esse despertador Periférico, né? Ele acordou o Genival Quando o Racionais Grava ali, por exemplo Pânico na Zona Sul Na realidade pra mim Ali foi uma convocação, né mano? Eu me alistei naquela fita E o efeito Racionais Pra mim foi muito assim Muito amplo, né? Na mesma hora Que eu vi o Racionais Como referência Eu falei Eu não posso ser igual ao Racionais Eu tenho que contribuir Num leque de alguma coisa Que os parceiros Não estão colocando Mas que é importante Pra nossa discussão E aí veio essa fita Da politização Do texto Mais elaborado Que as pessoas dizem Dessa forma Que me colocou assim Como uma peça Como uma peça Importante Dentro do hip hop brasileiro Eu falo isso Não com vaidade Mas como assim Como me colocando Como utilitário Nessa grande caminhada nossa Nossa Eu fico pensando Aqui A gente analisa também Faz até um retrospecto Tem a atualidade E através disso A gente Visiona lá no futuro Mas você Que tem essa caminhada Enraizada Cultural Como que você vê Essa cena Se você faz um resumo Da cena do hip hop No Brasil Então O hip hop nasceu pra mim Como resistência Ele veio pra minha vida Como resistência Como música E depois eu descobri As estratégias de ocupação Que ele poderia me dar Na sociedade Como periferia Como movimento negro Como liberdade Como emprego Como E várias outras Outras coisas Que nós sentimos necessidade Pra viver em sociedade As pessoas falam Por exemplo O hip hop Num dialogo Com sustentabilidade Por exemplo Claro que sim Favela Morro Espaço íngreme Alimentação Deficiente Muitas vezes No prato Das parceiras Das crianças Então o hip hop Ele me agregou Ele foi Ele me agregou Uma vontade De ter uma participação popular Ou seja O hip hop Não pode se limitar Ao território Só que Você tem que Saber E ter essa perceptiva Que o hip hop Só Se fazendo de coitado Contando só As histórias Complicadas No sentido Da minha necessidade Tudo justifica Aquilo ali Você está simplesmente Alimentando Muitas vezes Um populista Que quer ganhar dinheiro Em cima de você E quer se alimentar Ele quer se alimentar Da sua falta de alimento Eu acho que a grande revolução Que está pra acontecer No hip hop Não aconteceu Dia de Nós o reconhecermos Como estado presente Que transformou Agora Qual o método do hip hop E onde é que ele pode sacar isso Nunca As periferias brasileiras Jamais serão as mesmas Depois da chegada do hip hop Nas suas trincheiras Só que nós somos péssimos Péssimos negociantes Nós viramos vendedores Ao invés de negociar A gente se vende Se rende Entrega tudo Conta tudo Aí irmão Não tem Isso não é revolução Isso é entreguismo Praticamente Eu acredito muito Que o hip hop Tem que rever Principalmente a questão Do profissionalismo Mas é do profissionalismo Por exemplo Cadê Cadê os técnicos de luz Do hip hop Cadê os técnicos de som Parceiros Formados na comunidade Exatamente A gente não vê A gente vê Aquele espaço pequeno Do palco Todo mundo querendo Sabe É Tá no palco E quem tá na frente do palco É alguém que quer subir no palco Que vai lá pra frente do palco Pra ver você errar Pra um dia falar Pô tá vendo O Valderrama errou ali O som Eu sou melhor que ele Eu acho que eu posso subir no palco Não Hip hop não é isso Né Isso é movimento rap Movimento rap é outra fita Movimento rap é aglomeração Se você for do movimento rap Te respeito Né A gente acha que é uma opção Mas ser do hip hop é muito mais louco Vem pra nós Ó Os quatro elementos E mais Né Essa vascularização do conhecimento É o que vai te dar longevidade E principalmente assim Carinho e respeito da comunidade Conhecimento E vai te arrancar toda vaidade Deixando apenas como instrumento De transformação social e popular Esse é o hip hop que eu acredito É o hip hop que me faz estar Aos 5.0 Assim a milhão Verdade Por isso Por essas e outros Como você falou Movimento rap Né Não vão ser É O militante constante Atuante mesmo Do movimento sociocultural Hip hop Temos até o quinto elemento Como um pilar fortalecedor Imenso Ação social Comunitária Compromisso E por aí você vai A cena que a gente vê também São os estilos O gangsta O gospel O underground O circular Como que você vê Você classifica Isso é porque você não levantou Nem tipo de bandeira Né Você leva por você Sempre O rap nasceu pra mim Como ritmo e poesia Então É E uma disputa sadia Sabe O ritmo é louco Mas a poesia tem que ser forte também Né Letra no rap Ou rap na letra Qual que é o questionamento Agora É Cada vez mais O rap Ficou A sigla Mas mudou o significado Hoje pra mim Rap É raiz africana presente A minha africanidade presente Na minha letra A minha afro ancestralidade Essa busca Né Nesse Nesse barro negro Nessa terra preta É Gerar Frutos Né Que discutam exatamente É Essa estratégia primeira do hip hop O rap Ele é oralidade É fala E isso É linguagem diretamente ligada ao povo africano E aí Aí vem a discussão Nós temos vários estilos De rap Né O rap é o processo O protesto Agora Se o rap O meu rap é negro E o meu território de discussão política Né Passa pela essa afro ancestralidade E a de religião de matriz africana Porque combina Né Quando você pega um ritmo negro E você coloca Né A discussão Da religiosidade Da espiritualidade Na Europa No mínimo Você já está avançando De mais no território É um território perigoso Eu Eu respeito Todos os estilos Mas eu acho assim Eu tenho Eu pretendo ficar Muito mais próximo da coerência Sabe Do Do solo Do solo Que Que não abala Daquele solo Que vai te manter firme Mesmo diante Das cismas Dos cataclismas E tudo Então Acima de tudo O rap pra mim É urbano Ele tem que discutir A crise urbana O rap Ele não nasce no interior O rap Quando eu falo no interior Ele nasce na urbanicidade Do caos Do capitalismo Das imposições capitalistas Das guerras feitas Pra movimentar o armamento Pra que eles possam fabricar A próxima guerra O rap Nasce nesse protesto E por isso que protestar É crime Muitas vezes também Exatamente É porque criminalizar Os movimentos sociais É uma forma De reduzir o espaço Do debate Do diálogo Das pessoas Que se sentem descontentes Com o que acontece Através disso Dessa sua forma De pensar e de ver Eu também acho muito A coerência Dentro da cultura Se vê também Como compromisso Tem também a questão Do hip hop Estar no meio Dessas dificuldades No urbanismo E dentro disso Infelizmente Com críticas E mais críticas A gente depende Da política Qual é a sua visão O que você vê O hip hop E a política Então Queria falar só mais um pouco Do rap Pra mim o rap Então o palco É a armadilha O rap É a armadilha E a letra É a arma O objetivo principal Da furquilha Toda essa Engrenagem É pegar Puxar pra uma cultura De encontro Ao invés do encontro Cultural Depois de muito tempo Eu descobri E percebi Que Isso aqui Que a gente está fazendo É mais importante Do que o show lotado Que aconteceu ontem Entendeu Porque é aqui Que nós vamos criar As bases Pra que Quando eu vá embora Quando eu vou Quando eu For pra outro lugar Pra outra quebrada Eu tenho certeza Que a continuidade Da cena Está garantida Aqui E Eu acho assim Mais uma vez Voltando agora Pra esse ponto Da política O rap A gente não precisa Sabe Por exemplo Ações afirmativas Não são esmolas Ações afirmativas São reparações O O hip hop E o rap Como A sua maioria Negra Periférica Ele merece Reparações Por parte do estado Então o estado Tem que se reconhecer Como Desprovedor De grande parte Do que poderia ter vindo Pra nós E ele que tem que ficar Na situação de Caramba Nós temos que ajudar Os caras E não a gente Pô por favor Me ajuda Daqui meu projeto Faz isso A gente está invertendo Ou seja Nós temos que nos reconhecer Como estado Nós temos que nos conhecer Como provedores De arte De cultura De entretenimento De capitalidade De vascularização No sentido do diálogo Mais próximo da comunidade Pra que a sociedade Possa Falar assim Olha o rap Realmente é importante Pra comunidade O rap Tem que estar Dentro das escolas O rap Tem que estar Dentro da política No sentido De orientar a política Dentro dos conselhos Populares O movimento negro É importante Porque ele traz Ele traz A radiografia De uma faixa De um pedaço Da sociedade Que precisa Ser ouvida Dessa forma A política É bem vinda Agora Pra ser cabo eleitoral Pra depois Ser esquecido Durante 4, 8 anos Pra continuar Num estado Em que a juventude negra Nunca foi Foi tão machucada Detonada Que o tecido negro Nunca foi tão deturpado Da sua forma original Aí não vale Não chama o G.O.G. Não Verdade Concordo plenamente Com as palavras do G.O.G. Porque a gente sabe A gente que está Amassando barro Que é militante Constante Temos que ter A plena consciência Que não somos Massas de manobra Certo? As linhas já foram cortadas As marionetes Não estão mais presentes Né? Deixa pra Como é que está O teu trabalho Novo Divulgação Do teu DVD Fala do seu livro Toda essa caminhada Quando eu falo Num caminho de estado De se De se Assumir Né? Não tem jeito Nessa relação Que a gente tem aqui Antes de derrubar ela E a gente está trabalhando Pra modificar Essa situação Pra que seja No final de tudo Um processo revolucionário Né? Eu acho que a gente Tem que passar Ainda por as etapas A etapa que eu estou Trabalhando hoje É do fortalecimento Do meu pensamento Estudando mais Lendo mais Procurando Elos fortes Realmente Né? Nenhuma revolução Começou pela maioria Nenhuma revolução Ela está ligada Essencialmente Ao consenso E a autogestão É a grande cena O que a gente traz agora A gente traz uma linha Por exemplo De ideias nossas Camiseta CD DVD Livro Minha história Estou preparando Outro livro agora Pra esses meus Na comemoração Dos meus 50 anos E aí Mas tudo isso Os caras copiam Menos o banco Nós por nós Que é uma ideia Em que a moeda É a palavra Então a gente Refunda A relação Financeira Dentro do hip hop E até na sociedade Voltando a palavra E porque O parceiro de quebrada A senhora de quebrada Aquele parceiro Que coloca aquela camisa Que muitas vezes É 10% do salário dele Quando você pega Chega pra ele E fala Mano Você paga Quando você puder Como você puder Eu vou levar também Porque a gente também Eu queria Eu sempre tinha uma vontade De ter uma fita dessa Ele não vai meter os canos Entendeu? Ele pode pagar Parceladamente Porque o banco Fecha 4 horas Irmão Se você tiver a conta Do Sabe que vai valer A vida da sua mãe Os caras falam Mano Infelizmente Até 4 horas Vai fechar Não Nós recebemos a qualquer hora Mas é 24 horas Na rua E 24 horas No coração das pessoas Então o Hip Hop Trabalha 48 horas 360 dias por ano E é isso Queria mandar assim Só pra fechar Mandar um abraço aqui Pra esses parceiros aqui Presentes Você aí Que tá assistindo Você vai me ver aqui Com o Valderrama Com os parceiros Agora Rede Globo Se ninguém ligar Não esquece Fui eu E não manda mais convite Pode deixar O nosso geral É isso aí Agradecimentos total Geral Grande poeta Ótimo de satisfação Irmão Parabéns Rap da hora Gente Mais uma vez Hip Hop Porta a porta Passou por Curitiba As pescindas Por Araucária Né É Marcar Moreno Aqui ó Arácia Jardim 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 israelense Noite louca Certo É Charis 45 Ponto 40 Noite linda Valeu Artivistas MDE É Meu parceiro Paulista Que me ligou Aí pelas ruas Certo E a E a Marcia Souza Parcelona Que profissou isso E é claro Biofato A Eu Eu Vivo E M Vivo Vivo Obrigado.